Eu não estou aqui para falar sobre a injustiça que foi o placar, eu não estou aqui para falar sobre as chances perdidas que o Atlético desperdiçou de maneiras vezes até meio... não deu valor a tantas chances que criou. O Atlético jogou muito bem, fez uma grande partida, mostrou que pode ainda ser o Atlético que a gente viu muito bem no primeiro semestre, mas tem alguns pontos a se destacar e a gente vai fazer isso agora. O Atlético pegou um dos times mais ricos do Brasil, um dos times que pagou um milhão de reais só para o seu treinador e conseguiu marcar quatro gols. Isso é muito mérito do volume de jogo que o time tem, da estratégia que o time traçou, de como é importante jogar na Arena da Baixada, infelizmente três foram muito bem anulados, mas tiveram dois lances que esse senhorzinho aqui, o senhor Anderson Daronco, prejudicou muito o Atlético. Além da questão de mudar o psicológico do jogo, que era um Atlético indo para cima desde o começo, depois de três anulações de gols, acho que até torcida meio que bruxou, ouvindo da TV, tive essa percepção, tiveram dois lances que para mim são indiscutíveis. Um é mais discutível, mas o outro é inacreditável. O inacreditável é essa mão que vocês vão ver agora na tela do Jeff Wolf, que estava fora da área, no começo do jogo era para ser expulso, com o volume de jogo que o Atlético tinha no momento, seria uma vitória até com certa tranquilidade. Só que não teve VAR, não teve Bandeirinha, vou botar a imagem de novo na tela para vocês verem, percebam onde o Bandeirinha está posicionado. Ele nunca ia conseguir ver que o Diego Alves estava fora da área. Esse lance seria um lance capital para o jogo, o Marcelo Cirino entraria em condições claras, mas só a expulsão do Diego Alves seria o bastante para o Atlético refigurar o jogo, e naquele momento de muita pressão, de bolas longas, do Atlético sendo Atlético, eu acho que o Flamengo não conseguiria resistir. E outro lance, foi o lance do suposto pênalti do Marcelo Cirino, uma falta que, enfim, eu não achei. O Marco Ruben é mais forte fisicamente que os dois ragueiros do Flamengo, óbvio que ele ia levar vantagem em vários lances, e esse foi um deles. O René foi lá cometer o pênalti no Cirino, indiscutível, mas o Daronco viu essa falta, parecia que estava caçando um motivo para anular o pênalti para o Atlético. Repito, o Atlético jogou muito bem, mas o Daronco minou completamente a configuração do jogo, como o jogo estava se desenhando, de uma pressão muito grande, de uma intensidade muito grande do furacão, só que não foi assim, foi tirando aos pouquinhos esse momento. Mas o Atlético terminou muito bem o jogo, ali mais na necessidade, muito bem organizado ainda. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas com o Bruno Guimarães fazendo uma partidaça. Só que, enfim, ao longo da partida tiveram percalços. O VAR está certo, o VAR tem que anular, mas eu estou falando de dois lances capitais, do comportamento dele. Óbvio que anular gols desmotiva, mas tem que anular mesmo, estava impedido. A questão é como ele lidou. De uma maneira arrogante, parece que a sua forma física é motivo para ele tratar os jogadores de maneira errónea, errada. Beleza? Esse vai ser o nosso terceiro ponto, e agora a gente vai para o segundo, que é uma grande notícia do Atlético. Eu juro que eu fiquei impressionado com a partida que o Márcio Azevedo fez. Eu vinha falando ao longo dos vídeos, que o Atlético precisava de reforços nas laterais. Acho que ele continua precisando, mas depois da partida de um roteiro do Márcio Azevedo, eu sei que tinha todo um contexto de Copa, onde os jogadores se dedicam mais, onde os jogadores mostram 120%. A questão é, o Márcio Azevedo foi muito bem. O Atlético voltou a ser muito forte pela esquerda, até que o Jonathan não dá mais. É um fato, o Jonathan não dá mais. Se a torcer para o Márcio voltar, tentar botar a aninha ali, a lateral do Flamengo serve num lance com ele, que ele mostra uma certa desplicência. Tem um lance no final do jogo que o Wellington bota a bola e ele não consegue chegar. Seria um cruzamento quase na pequena área, mas um lateral mais jovem, um lateral mais intenso, conseguiria, e o Márcio Azevedo foi muito bem. Alguns fatores são o campinho, o mapa de calor que eu vou botar aqui, você percebe o lado esquerdo do Atlético, como estar mais preenchido, até a linha de fundo. O Atlético explorou muito bem esse bom momento do Márcio Azevedo, ainda mais que ele enfrentou um lateral direito do Flamengo, que é super contestado o que é o Rodinei. Seria o Rafinha, mas acabou pegando o Rodinei e soube explorar isso, e é algo para explorar no jogo de volta também, que mesmo com o Rafinha, eu acho que é o lado mais forte do Atlético. Com o Rony ali, com o Márcio Azevedo, você está vendo o campinho. E outro dado interessante, que as maiores participações de troca de passos entre os jogadores durante a partida foi o Léo Pereira com o Márcio Azevedo, e o Bruno Guimarães com o Márcio Azevedo, para você entender como o lateral foi acionado durante a partida. Então, se existia um pavor depois de perder o Lódio, não é do mesmo nível, não está nem perto. O Renan Lódio é um lateral nível futebol europeu que tem tudo para decolar na sua chegada ao Atlético de Madrid. Mas a questão é, hoje, Márcio Azevedo, se fizer uma partida um pouco inferior, que é aquilo que ele jogou, ele jogou muito, mas se fizer um pouco inferior, está na média dos bons laterais do futebol brasileiro. E é isso que o Atlético precisa, não precisa de nenhum fenômeno. Mas se ele fizer aqui um feijão com arroz bem feito, intensidade no ataque, ele pode ajudar muito. Continua precisando de reforços, mas foi uma boa notícia, foi uma grande notícia a partida de ontem com o Márcio Azevedo. Beleza? Vamos para o último ponto, para a gente terminar e parar de falar desse jogo, que está guardado. Deixa eu ver no molhado falar desse moleque. Não sei mais o que falar, mas como joga a bola o Bruno Guimarães. É um negócio inacreditável. É legal ver o Twitter todo exaltando ele. Já falava disso desde o ano passado, quando começou esse trabalho do Thiago Lunes, como joga a bola o Bruno Guimarães. É dono absoluto do meu campo, controla o ritmo da partida, controla o ritmo do Atlético. É intenso, rouba bolas, desarma, cria, finaliza. Teve um lance que ele se alterpando todo mundo, que eu falei, cara, esse moleque, para completar, essa partida fantástica dele vai fazer esse golaço. É um jogador fantástico. Falta argumentos para destacar. Vou mostrar uma estatística aqui do site da Footstats. Tanto o campinho que eu peguei, quanto essa estatística veio do site da Footstats. A porcentagem de quanto a bola ficou no pé de cada jogador. Se você perceber, cara, não tem nenhum jogador de linha que chegue perto do Bruno Guimarães. Para mostrar como ele foi dono da partida, como ele é dono desse tipo do Atlético, como ele é um puta protagonista que o Atlético tem sorte de conseguir manter. Parece. Foi uma informação que eu vi de um amigo ligado ao futebol. Tem contatos no exterior. Enfim, que ele já tem uma espécie de um pré-contrato com o Chelsea por toda a relação dele com o empresário, do empresário dele com o clube. Mas parece que o destino dele vai ser mesmo o Chelsea. Não fui eu que apurei. Não tenho uma configuração de nada. Foi algo que chegou até a mim. Mas minha meta nem é dessa notícia. Minha meta é falar como jogar bola. O cara é dono do meio de campo. E nesse processo de renovação da seleção brasileira, eu já falei isso, é imprescindível contar com o Bruno Guimarães. Joga muito. É dono do time. É um protagonista. Enfim, não sei mais como definir esse moleque, o que esse moleque faz em campo. E vi nas redes sociais, muito legal também, algo a se destacar, que ele viu, depois do jogo, um torcedor com a camisa dele, fazendo comemoração com o Renan Lodi, e pediu a camisa. Então, o que mostra também a ligação que ele tem com o clube. Ele é um verdadeiro líder. Quando acabou o partido, o único jogador que caiu de cansaço, estasiado, foi o Bruno Guimarães. Então, é um líder de uma personalidade fantástica. Monta um jogo difícil, de mata-mata, botou a bola debaixo do braço nos minutos finais, e falou, vamos nessa porra, vamos organizar essa porra. Não deu, mas jogou muito. Beleza, rapaziada? Tamo junto. O resultado foi ingrato. A partida foi ingrata. A letragemã foi ingrata. Mas ainda tem muito jogo no Maracanã. Deu pra perceber que os times são pau a pau. Então, não está tudo perdido. O Atlético pode ter algumas voltas para o jogo no Maracanã. Torcer para não ter perdas, principalmente o Ficão. Mas, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like, comentário, participação, enfim. Que a gente vai seguir produzindo vídeos. Furetos. Show de bola? Tamo junto. É nóis.